E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com o Motorola G8 Play, galera. Pessoal, no último vídeo eu não falei aí, pessoal, porque eu estava gripado. Olha a minha voz como está. Mas estou de novo, galerinha. Vou estar testando um Ultra FPS Alto. Me perguntaram por que eu não botei no Ultra, né, pessoal? Infelizmente ele trava, como vocês viram no início aí, galera, nessa treta. Olha, eu vou mostrar que está no Ultra. Ele seta no padrão, né? Vou botar Ultra FPS Alto. E bora para o videozão, então. Logo naquela íntima do vídeo, galera, ele trava, pessoal. Está uma travadeira doida ali. Vocês vão ver no final do vídeo. No começo ele roda bem, tranquilo. Não trava. Mas lá para o final da partida, galera, creio eu que o processador dele esquenta. Ele começa a travar demais. Tu é louco, galera. Esse celular de 2020 aí, Moto G8 Play, A10S, A20S. Creio, galera, que estão todos ruins para jogar Free Fire. É melhor pegar o A20 passado, A20 normal, A10 normal, Moto G7 Play. Pessoal, eu não arriscaria comprar, não. Nem a A10S, A20S, nem Moto G8 Play. Não recomendo, galera. Se você quiser comprar aí, faça uma boa compra. Também não encontra, né, pessoal. Mas esses celulares antigos. Caiu um botzão aqui perto de mim. Esses celulares antigos não encontra mais, né, galera, infelizmente. Mas você encontra na internet, galera. Eu recomendo também você comprar eles de vitrine, usado, reformado, né, pessoal. Sai pelo ótimo preço. E vale a pena, porque eu já comprei muitas vezes. Os celulares vêm novinho, bacana e super barato. Pessoal, assistam o vídeo aí para vocês tirarem suas dúvidas. Ficou show, galera. Bom vídeo para vocês. Fui. Não, pessoal. Fui não. Tô aqui de novo. Pessoal, vou tentar narrar esse vídeo com vocês aqui, beleza? Vamos ver no que vai dar. Vou dar minhas opiniões. Pessoal, ah, quero dizer sobre isso aí, pessoal. Sobre o Kappa, galera. Pessoal, a sensibilidade dele é horrível, mano. A sensibilidade do Motorola Moto G8 é horrível, mano. Olha, eu falando aí. Agora eu estou por cima de novo. Na verdade, deixa eu falar. Pessoal, a sensibilidade dele é muito ruim, galera. O máximo de DP que ele pega é 560. Se aumentar mais, ele buga. Olha aquele bote correndo aberto aí. Olha, olha. Não puxa um Kappa. Mano, se fosse no meu S8 que lançou 1400 DPI ou no A20 que não sei se em quanto, né? Tinha encaixado um Kappa. Ah, deve ter um Kappa mesmo, por favor. Mas, pessoal, isso é só questão de treino. Você pega a manhã rápido. No vídeo que eu rodei no padrão, só foi Kappa, galera. Ali depois, ó, lá pro meio da partida eu tava pegando a manhã, ó. Encaixou o meu tapezão ali e isso é questão de treino, pessoal. Mas, em questão de movimentação, pessoal, a sensibilidade lenta não ajuda, não. Infelizmente, o treino não adianta. Então, olha, ele é doido. Então, olha, ele é doido. Deu umas travadas aqui, aí pessoal, o capa agora já tá encaixando, vai vendo. Ainda bem que os caras é bom, senão eu tava morto. Olha lá pessoal, daqui pra frente vai começar a travar, vamos ver. Olha, começou a travadeira, deu uma travada, outra, outra. Tão vendo pessoal? Vendo ela da treta com o cara, ó. É horrível, não consigo nem puxar a mira. Aqui a internet, minha internet é horrível, jogo com desenho de ping. E as vezes o jogo também buga, né pessoal? Até aqui tem internet boa. Respeita só porque eu tô todo travado assim, se quer. Se quer me dar só um tiro na cabeça, aí. Tem que respeitar mais aí, né? Tá pensando o quê? Pessoal, daqui pra frente eu vou falar, deixar minha calma mesmo, beleza? Só porque eu só tô travando aqui, né? Você com o iPhone X aí, da carteira, galera. Eu gosto de falar isso, galera, depois que a gente tem uma treta assim, a gente fica emocionado. Sabe como é, né? Quem nunca matou um ProPlay assim, igual eu, sabe como é. Parece que lá é em cima. Olha a travadeira, mano. Meu ferrado deixei na onda, viu? Você sabe onde eu deixei meu carro? Eu vim da onde? Eu também perdi. Fiquei perdido. Ah, vou embora. Fiquei perdido! Fiquei perdido! E aí ele, galera. Galera, esse é o videozão no Moto G8 Play, galera. Infelizmente, ele continua travando. Não recomendo vocês gastarem dinheiro neste celular. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Fui. Falou. Bom vídeo para vocês. Não querendo. Fui.